Olá, pessoal! Hoje nós vamos aprender sobre valor absoluto e valor relativo. Estão preparados? Então, vamos lá! Os algarismos que utilizamos para escrever os números têm sempre um valor absoluto e um valor relativo. O valor absoluto é o valor do próprio algarismo, independentemente do lugar que ocupa no número. Por exemplo, em 257, o valor absoluto de 7 é 7, do 5 é 5 e do 2 é 2. Já o valor relativo, que também pode ser chamado de valor posicional, é o valor que o algarismo tem de acordo com a posição que ele ocupa no número. Em 257, o valor relativo do 7 é 7 unidades, do 5, 50 unidades, ou 5 dezenas, e do 2 é 200, ou 2 centenas. Vejamos alguns exemplos. 2.273.456 unidades. Nesse número, qual é o valor posicional ou relativo do algarismo 3? O algarismo 3, nessa posição, vale 3.000 unidades, ou 3 unidades de milhar. E do algarismo 7? O valor posicional ou relativo do algarismo 7 é 70.000, ou 7 dezenas de milhar. E agora, em valor absoluto, qual é o valor absoluto do algarismo que ocupa a sétima ordem desse número? A sétima ordem é a ordem das unidades de milhão, e o valor absoluto é 2, ou seja, exatamente o algarismo que está nessa ordem. Observe a tabela e me ajude a preenchê-la. Analise os números destacados com o círculo e dê o valor relativo e o valor absoluto. Aqui, o algarismo 4 tem o valor absoluto 4, e o valor relativo, ou posicional, de 4 milhões. Aqui, valor absoluto 2, e valor relativo 20. Na terceira linha, o valor absoluto é o 7, e o valor relativo 70. Para que você não se confunda no valor relativo, imagine que todos os outros algarismos do lado direito são zeros. Então, você conseguirá rapidamente o valor absoluto desse algarismo. Por exemplo, qual é o valor relativo do algarismo circulado nesse número? Copio o 5, e imagino que todos os outros são zeros, e assim, tenho o valor relativo de 5, que nesse caso, é 5 milhões. Do número... 2.691 Qual é o maior algarismo de valor relativo ou posicional? Se você respondeu 9, você se equivocou, pois o valor relativo do 9 é 90 nessa posição. Já o valor relativo do algarismo 2 é 2.000, então ele é o maior. Agora, falando no maior algarismo de valor absoluto, sim, aí seria o 9. Então, valor absoluto é a leitura do próprio algarismo. E o valor relativo ou posicional está de acordo com a posição que ele ocupa. E por hoje é só, pessoal. Espero que tenham aprendido, e até a próxima aula!